Bora fazer um voo de helicóptero? Mas antes, tem que fazer o pré-voo da aeronave primeiro. Primeira coisa que a gente faz na aeronave antes de mexer em qualquer coisa, tem que fazer o dreno. Porque o combustível fica dentro do tanque e ele decanta durante o período que a aeronave está parada. E esse dreno é feito para tirar qualquer impureza que tem, água inclusive. Como o tanque é um compartimento muito grande, ele pode ter umidade dentro dele. E nisso a água, como ela é mais densa do que o óleo, no caso o querosene, aí você drena para poder tirar essa umidade que fica no fundo. Depois que o dreno é feito, nós vamos tirar os obturadores. A gente começa aqui pelo obturador ali da tomada estática da aeronave, fica ali de baixo. Eu vou arrancar ele. É meio complicado, você tem que abaixar aqui. Os obturadores que ficam no limpador de para-brisa e no tubo de pitô. Todos são tirados. Além dos obturadores lá da frente, tem que tirar do motor, que tampa o filtro de ar e tem que tirar do escapamento do motor. Depois de tirar todos os obturadores, a gente pode abrir as carenais. Eu vou abrir primeiro o bagageiro lateral aqui, porque aqui fica conectado a bateria. A gente tem o hábito de tirar o fluxo da bateria para poder não ter nenhuma perda de corrente durante a noite, perder carga. Então a gente tira. Aqui já está conectado que eu tinha abrido hoje. Esse helicóptero é dividido em seis sessões. A gente começa aqui. Seção 1, essa frente da aeronave, a gente vai ver para-brisa, vai ver frente do canopim, se tem alguma trinca ou qualquer problema. A seção 2, essa lateral aqui, portas da tripulação, portas de passageiros, portas dos bagageiros e todo o conjunto ali de transmissão principal e o conjunto de motor. A seção 3 é a seção do cone de cauda, do lado esquerdo da aeronave. A gente faz o giro nela, a gente vai fazer toda a expressão do cone de cauda. Vamos pressionar aqui o rotor de cauda, os componentes. Do lado de cá, do lado direito da aeronave, seção 4. Vai pressionar tudo que for da seção 4, motor, transmissão também, nível de óleo, bagageiro, lateral, esquina, tudo que está do lado de cá. Seção 5, é essa lateral aqui, bagageiro, porta dos passageiros, porta de tripulação. Seção 6, vamos lá para dentro da aeronave. Vai pressionar instrumentos, está tudo ok, verificar a tensão de bateria, verificar se tem combustível, fazer verificação de luz. Geralmente, quem faz essa verificação, fica a cargo dos comandantes e dos pilotos, que eles têm mais know-how para operar a cabine. Aqui, pessoal, na transmissão, nesse compartimento, são vários itens que são verificados. Vamos começar aqui pela barra estabilizadora. Essas aqui são as barras estabilizadoras da aeronave. Vê se ela tem folga nela. Ela tem um movimento aqui radial. Ela não pode ter nenhum movimento lateral e nem axial. Só o movimento radial. Então, são 4 delas. Essas barras são super importantes. Elas são responsáveis por içar toda a aeronave. Todo o peso da aeronave é içado através dessas barras. São 4 barras dessas e são inspecionadas as 4. Nenhum movimento. Outra coisa que a gente verifica são os servos comandos. A gente verifica os links de passo, se não tem nenhuma folga. A gente observa aqui na pista do servo comando, se tem algum vazamento, não tem nada. Costuma dar uma limpada ali. Eu tenho até um paninho aqui bizurado. Já está no bolso. Dá uma limpada aqui, porque se tiver sujeira nesse material, pode causar algum tipo de corrosão. Corrosão não é bom pra gente, entendeu? A gente vem aqui, limpa e deixa no padrão. Outro item que é inspecionado é a correia do ar-condicionado. A gente verifica a tensão dela. A gente verifica que tem alguma deteriorização e o estado dela em geral. Nós verificamos o nível de óleo. Esse óleo aqui é o óleo da transmissão. Ele tem que estar no padrão. Ele tem a marcação de mínimo e máximo ali. O vermelhinho está como o mínimo e o máximo, o branco. Está exatamente no meio ali, entre os dois. Está ótimo o nível de óleo. Um outro item muito importante aqui é a barra bidirecional. A luz não vai deixar ver muito bem, não. Vamos ver se o celular corrige aqui. Ele é de metal e borracha elastono. Então, esse material aqui, ele faz, no caso, o movimento de torção da caixa. Essa é a parte de borracha, que é um metal laminado que eles falam. Ele faz a absorção aí do torque da transmissão. No caso, a gente observa também todo o contexto, todas as mangueiras, linhas. A gente verifica o deck do aeronave, se não tem nenhum vazamento. A gente vê tudo que está do lado de cá. Questão de sujeira, algum item que pode ter corrosão. A gente já observa para uma próxima inspeção. Então, aqui está tudo dentro do contexto dos conformes. No caso, se houver algum vazamento, ele vai aparecer aqui nesses pontos aqui, que ele acumula na caixa, tanto em cima quanto embaixo. No caso aqui, a gente não tem nenhum vazamento. Está tranquilo. A aeronave está em boas condições. A aeronave é muito nova. Então, a gente não tem muito trabalho com ela, não. Um outro item que a gente tem que observar é o funcionamento do radiador. No caso ali, se está livre o giro das hélices do radiador, né? Então, a gente bota a mão lá e faz o giro. Eu li que está com o giro livre, está ok. Bacana isso aí. Vamos partir para a próxima etapa. Aqui, pessoal, a gente já está na seção 2, parte de motor. Então, é observado todas as conexões elétricas, todas as conexões de lubrificação, todo o estado do motor em geral. No caso aqui, a gente tem o HMU, que é o WebCal. Então, a gente olha as conexões. A gente vê também o duto de admissão, a condição dele, se ele está firme ou não. Também a gente olha o HMU, se ele está firme no lugar e as conexões elétricas. Se não tem nada fora do lugar. Piso, como um todo, em geral, se tem algum vazamento. Sujeira. Sujeira pode causar corrosão. Todos esses são itens que prevou importância para ser observados. Protectores de fogo. Temos que olhar. Aqui dentro, a gente tem os mancais 1 e o 2 lá atrás. Os mancais do motor. A gente observa ele quanto a fixação. Segura aqui no escapamento. Dou uma balançadazinha. Deixo que não tem nenhuma folga, não está fazendo nenhum barulho. Um dos itens importantes do pré-voo, compartimento do motor, é o indicador de pré-entuprimento do filtro. Esse indicador aqui, pequenininho, ele tem um êmbolozinho que salta para fora. Caso haja um pré-entupimento, ele vai indicar aqui essa parte vermelha dele. No caso, o nosso aqui está para dentro, não está saltado. Tem que ser observado também. Não pode deixar de observar de forma alguma. Conferimos o estado dos esquis. Se ele está em perfeitas condições, se não tem corrosão, se não tem nenhuma trinca. Os tubos também, a gente olha. Os cross-tubes. Os encaixes das rodinhas para a movimentação do aeronave. A gente olha toda a fixação aqui desse degrau. Não tem nenhuma corrosão. Na parte de baixo também, está tudo ok. Cone de cauda como um todo. A gente observa essa junção aqui, é importante olhar. Essa junção aqui, se ela tiver algum amassamento, trinca, dobramento, indica que o cone de cauda teve um esforço maior do que o esperado aí. Então, é um item que a gente tem que observar. As antenas, observando se estão todos os desusos no lugar. Não pode estar nada fora dos parafusos. Está observando o estado dele, corrosão. Então, uma possível versão futura. A gente já nos precaver disso aí. Pegando aqui atrás, nível de óleo da caixa de transmissão traseira. Mesma coisa a transmissão principal. Ele tem o nível vermelho ali, que é o mínimo. O branco, o máximo. Ele está bem ali entre os dois. Está ok. Ótimo o nosso nível. A deriva vertical, a gente tem que observar a fixação dela. Tanto no sentido axial aqui, quanto no lateral. Tudo firme, ok. Vamos olhar também as derivas verticais. Deriva de baixo, de cima. Fixação delas, está ok. Outro item importante que a gente observa, é essa kille aqui. Se caso, aconteceu algum problema da aeronave, tocar com a cauda no chão. O que vai indicar para a gente? Se tiver tocado no chão a cauda, a gente tem que fazer as inspeções preventivas também, né? Ou corretivas. Então, é um item importante para a gente olhar. Logo depois, a gente vai partir para o lado da seção 4. Aqui nós temos o rotor de cauda. Então, aqui no rotor de cauda, são vários componentes. Se a gente vai observar aqui, no caso, agora os links de comando, mudança de passo, segurando ele nessa posição e ver se ele não tem uma folga nem nessa ponta aqui. Aqui era um rod-end antigamente, agora são elastônomos, todo firme. E nem aqui, nessa parte do parafugo. Por outro lado, a mesma coisa. Se observa, você não tem nenhuma folga. Sem nenhum jogo, está ok. Esse rolamento também, a gente olha se não tem folga. A gente firma aqui a mão e verifica. Ele está todo firme, não tem nenhuma folga, então está ok também. Aqui tem um rod-end, sistema de rodas, que você também observa se ele tem alguma folga. Não tem. Pode vir até por aqui, pelo rolamento. Não faz nenhum jogo. O guinhol, essa peça aqui, ela que faz a transferência do comando na haste do comando do pedal. Então, aqui também nesse parafuso, ele não pode ter nenhuma folga nesse jogo. Não tem, todo ok. As pás, a gente observa ela como um todo, se ela não tem nenhum desgaste, nenhuma pedra pegou nela, nem nada. A gente vê o estado dela em geral, dos dois lados. O borde de ataque, ele que vai receber qualquer pancada que vier no sentido de rotação, tanto de um lado quanto do outro. Passando a mão, a gente consegue verificar também o estado dela, sentir qualquer ondulação, qualquer coisa. A casa nossa está muito boa, sem problema nenhum. Aqui dentro, a gente observa, dentro da parque, ele faz um jogo aqui através dos elastômetros. Esses elastômetros também são observados. Quanto a trincas, qualquer barulho é normal. Então, a gente faz o movimento das pás, o bandeiramento dela, ver se tem algum barulho e a gente observa com uma lanternazinha aqui dentro, ver se não tem nenhum desgaste, não tem nada quebrado. Terminado aqui o rotor de caldo, a gente vem para o lado de cada deriva horizontal. Mesma coisa do outro lado, a gente observa a fixação. Pone de caldo como um todo, se tem algum ponto amassado, qualquer trinca. A gente vê também se não tem nenhum desuso saltado. A gente observa a fixação também do escudo de calor. Esse escudo de calor, ele está aqui para proteger os gases do escapamento, que saem em alta temperatura, e para não danificar nenhum componente interno. Porque aqui passa um eixo que vem do motor, ele vai até lá no rotor de caldo, e esse eixo tem alguns rolamentos. Dependendo da temperatura, da forma que for o voo, ele vai incidir muito calor em cima dos componentes. Então, para isso tem esse escudo protetor de calor aí. A gente já está na seção 5, vamos olhar aqui o lado direito agora da aeronave, o motor. Aqui é o starter gerador, ele é diferente dos automóveis, ele tem a função tanto de starter, que ele vai dar a partida do motor, e após o motor estar autossustentável, ele vai virar gerador. O duto de admissão é observado também, ver se ele não tem nenhuma folga, se ele está no seu devido lugar. O starter, a fixação dele. A fixação da caixa de alta, essa caixa de alta aí, a caixa de alta tensão, ela está para a aeronave, como se fosse a bobina do carro. Ela manda alta tensão para as velas, e vai iniciar a partida do motor. Vamos verificar também todas as conexões elétricas, conexões de lubrificação, sujeira, corrosão, todo o estado do motor, ver se não tem nada vazando, nenhum problema. Chegamos agora no compartimento de transmissão principal, do lado direito da aeronave. A gente pode ver aqui, esse cara é um reservatório de óleo do motor. Ele está aqui no nível baixo, é porque essa aeronave está parada um tempo. Pode ser que alguém apertou o sistema de ventilação do motor, esse nível dá uma reduzida aqui. O ideal é olhar o nível de óleo dentro de 15 minutos após o corte do motor, com o óleo quente. Esse é o ideal do manual. Então se o nível estiver baixo aqui, logo de manhã, quando a gente for fazer o pré-voo, a gente tem que botar a aeronave lá fora, fazer o giro, dentro dos 15 minutos, olhar o nível de óleo. Se estiver baixo, a gente completa. No caso não completa, porque geralmente quando faz esse giro, ela dá dentro aqui, porque o óleo pode estar em outras partes do motor. Esse aqui é o bloco hidráulico. Também tem que verificar a questão de vazamento dele. E ele também tem um pop-out aqui. O pop-outzinho está vermelho, está para dentro. Se ele estiver com o pré-voo aqui do sistema hidráulico, ele salta o vermelhinho para fora. Aqui é a bomba do sistema hidráulico de aeronave. A gente observa aqui no pré-voo o estado da correia, se ela não tem nenhuma trinca, deteriorização, observa o estado geral dela. No caso nosso está tudo ok. Observamos o nível de óleo do hidráulico. Esse aqui é o fluido hidráulico que alimenta todo o sistema. A gente observa também todas as conexões elétricas, todas as mangueiras, quanto a vazamento. Aqui a gente tem uma pequena sujeirinha. Eu já vou limpar também com um paninho. Isso pode acarretar corrosão, não sei como é. Então eu faço um panzinho e já deixa limpinho. O piso como um todo, quanto ao vazamento, de óleo, combustível, qualquer coisa que possa ter. Isso aqui é do ar-condicionado da aeronave. É um duto de ventilação. Ela é todo o estado da aeronave quanto à corrosão. Então pessoal, deu para observar, a gente olha muito a questão de corrosão. O manual da aeronave fala que dentro das 25 milhas dentro da costa, como a gente opera aqui em ambiente salino, próxima à costa aqui do litoral do Espírito Santo, a incidência de sal na atmosfera é muito grande. A gente tem muito problema com corrosão aqui. Então terminada a sessão 5, vamos partir para dentro da aeronave. Na sessão 6, eu vou passar esse item aqui mais rápido. Em outro vídeo, eu tenho intenção de fazer praticamente um curso aí com o piloto. Vou passar para vocês aí. Então aqui a gente energiza o painel. Existe um teste de luzes que é feito aqui. Eu vejo que todas as luzes estão funcionando do painel. São feitos alguns outros testes pelo piloto antes da decolagem. Mas o que a gente vai checar aqui é luz. É luz de táxi e tal. Eu não vou fazer agora não por conta de otimização da bateria. Então mais para frente a gente vê isso. Então pessoal, por último eu observo a cabeça e as pás do rotor principal. A gente olha a fixação dele. A gente olha aqui os adaptadores de frequência de cada pá. Esses adaptadores de frequência são responsáveis por alguns movimentos que o rotor principal faz. Então ele trabalha bastante. Tanto ele quanto os mancais esféricos laminados. Também faz bastante movimento. A gente observa o estado deles quanto a descolamento. Tem trinca, corrosão. Esse selante aqui, ele tem que estar em perfeitas condições. Não pode ter nenhuma trinca. Está observado. Todo o conjunto quanto a corrosão principalmente. Os links da aeronave. Os três links. A gente observa também quanto a folga, quanto a jogo. Observe o estado dele em geral. Se não tem nenhuma corrosão. Nenhuma parte amassada por algum contato físico. Pode ter ocorrido durante o último voo. A gente olha também aqui o sistema de tesoura. Também a gente olha a questão de folga. O movimento dele. Tanto a tesoura móvel. A parte de cima gira. E a parte de baixo é fixa. Então a gente olha também o sistema. E as pás, né pessoal? A gente olha o estado dela. Se não tem nenhuma mossa. Não houve nenhum contato com nada. Nenhum objeto. Já aconteceu aqui. A gente teve a colisão com o drone. Nas fases do rotor principal. Que foi observado aí durante o pré-voo. Então vocês verem a importância do pré-voo. É isso aí pessoal. Espero ter contribuído com vocês aí. Sobre mais informações da aviação. Sobre informações do pré-voo. Sabemos que é de grande importância. E é isso aí galera. Não deixe de comentar. E nos dê sugestões. Para a gente poder estar enriquecendo o canal aí. Valeu!